Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariane Pérez, sou da área de marketing da PPA e eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque eu estou percebendo que está todo mundo, inclusive eu, buscando soluções para conseguirmos esse distanciamento social diante dessa pandemia. E aí eu vi que existe um detalhe que muitos não se atentam. A gente tenta, a gente usa máscara, a gente se distancia socialmente, tirar foto um longe do outro, mas na hora de abrir uma porta, a gente põe a mão na maçaneta. Então são detalhes que eu comecei a perceber que a gente consegue ajudar vocês. E eu passei nessa porta aqui agora, eu estava indo para a fábrica, passei nessa porta e falei, gente, é isso, aqui é a solução. Aqui a gente tem uma porta pronta já de mercado, sem tocar. A gente tem várias formas de fazer isso. Tem o radar, que é como está instalada essa porta, tem o controle, cada um tem seu controle. A gente tem também o no-touch, que é da marca Citrox, que também é a nossa parceira. Então nós temos várias soluções que vocês podem utilizar para vocês não terem que usar suas mãos para abrir e fechar a porta. Inclusive você pode controlar quem abre e quem fecha essa porta. E pessoal, olha isso, essa porta foi instalada numa porta já existente antes. A porta do banheiro, do seu restaurante, do seu consultório médico, de qualquer local que você queira, é só você pegar o motor e instalar a porta, porque a porta já é existente. Pessoal, consultem a revenda mais próxima de vocês, o instalador mais próximo de vocês, atualizado PPA, e peça para eles. É porta giro PPA. Um abraço a todos e uma boa tarde.